Vivemos no país certo, no momento certo. De tempos em tempos, a cada 20, 30 anos, surge algum brasileiro que encanta não só o Brasil, mas o mundo, com um talento único que deixa todos boquiabertos e nos enche de orgulho. Foi assim com Pelé, o menino pobre e franzinho, que jogava futebol como ninguém nunca havia visto antes. Foi assim com Tom Jobim, que deixou o mundo sem palavras com a elegância e alegria da música brasileira. Foi assim com Sena, um gênio das pistas, que nos trazia alegrias todos os domingos e foi o responsável por tornar nosso hino conhecido no mundo todo. Tínhamos a ilusão que eles durariam para sempre. Que suas obras não terminariam nunca, que eles sempre nos trariam alegrias aos finais de semana ou em cada concerto pelo mundo. E sempre exaltariam o infinito orgulho de sermos parte de um país mágico. Mas nada é eterno. E quando percebemos, eles pararam de jogar. Pararam de compor. Pararam de correr. E somente depois de décadas de que a magia cessou, somente neste ponto é que nós, brasileiros e o mundo todo, entendemos a real dimensão da genialidade de cada um deles. Só aí que fomos entender que o tamanho do talento era muito, muito, muito maior do que achávamos que tinham quando eles ainda estavam no palco, no campo, na pista. Felizes são aqueles que viram Pelé jogando, Tom Jobim tocando e Sena correndo. Estar no país certo, no momento certo. Saudades? Muitas. Mas a imensa maioria de nós ainda não se deu conta de que temos uma personalidade do calibre de cada um desses gênios entre nós. Agora, neste momento, vivo e governando um país inteiro. Jair Messias Bolsonaro. Só teremos o real entendimento das ações de Bolsonaro, muitas décadas depois dele ter deixado o governo. Por enquanto, ainda estamos todos embriagados. Não entendendo bem, ou mesmo nem acreditando, que fosse possível uma pessoa fazer tanto, de modo tão honesto, em apenas três anos. Uma pessoa que conseguiu praticamente sozinha se eleger com o dinheiro do próprio bolso, sem corrupção. E lutar contra um sistema corrupto de 500 anos como se fosse um cão de guarda fiel e patriota. Por isso, não percamos a chance de viver este momento. Lutemos com Bolsonaro. Saímos das ruas para apoiá-lo. Votemos nele, votemos nele e nas pessoas de sua confiança. Ensinemos nossos filhos os valores da família, da educação e a honestidade. Ensinemos nossos filhos a serem pessoas melhores do que somos hoje. Apoiemos as mídias conservadoras. Falemos a verdade para cada estrangeiro que nos pergunta sobre o Brasil. Exaltemos a mulher brasileira como feminina e guerreira, e não como uma biscate, como querem mostrar. Passemos a mensagem adiante para as pessoas mais simples. Vivamos este momento único na vida de cada um de nós. Um dia, quando você já tiver filhos, netos, bisnetos, você poderá juntá-los numa roda e contar a história. Eu saí nas ruas para apoiar e lutar com Bolsonaro, para derrubar um sistema corrupto e promíscuo que dominou nosso país por séculos. Eu votei em Bolsonaro, e nós mudamos o Brasil para melhor. Para o Brasil que vocês conhecem hoje. E eu faria tudo de novo por vocês. Federico DGM E eu faria tudo de novo por mim.